Música Queridos amigos da TV, a Caminho da Luz, que alegria mais uma vez estar junto com vocês nesse estudo que é um estudo da obra de André Luiz. O programa é Estudando as Obras de André Luiz, o livro Obregos da Vida Eterna. O nosso mais puro agradecimento pelas mensagens que nós recebemos, mensagem de entusiasmo, de carinho, de amor. O nosso mais puro agradecimento a todos. Hoje nós estaremos iniciando o capítulo 6. Nós vamos nos lembrar que cada capítulo é dividido em dois programas. Então nós teremos dois programas equivalente ao capítulo 6. São dois programas de uma hora cada um, mais ou menos, para que a gente possa explorar o máximo possível o conteúdo que André Luiz nos traz para as nossas reflexões. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos iniciar o estudo do capítulo 6 de Obregos da Vida Eterna, que a espiritualidade amiga nos envolva e envolva também a todos que estão nos acompanhando neste momento. Capítulo 6, dentro da noite. A diferença de atmosfera entre o dia e a noite na casa transitória de Fabiano era quase inalterável. Não conseguiria estabelecer comparações apreciáveis, mesmo porque, durante todo o tempo de nossa permanência no Instituto, estiveram acesas as luzes artificiais. Denso nevoeiro abafava a paisagem sob o céu de chumbo. E ao que fui informado, grandes aparelhos destinados à fabricação de ar puro funcionavam incessantemente na casa, renovando o ambiente geral. Vimos o sol, fundamente diferençado, em pleno crepúsculo, semelhava-se a um disco de ouro velho, sem qualquer irradiação, a perder-se num oceano de fumo indefinível, cotejando a situação com os quadros primaveris da crosta planetária. Os acasos da esfera carnal parecem verdadeiras decorações do paraíso. André, vamos procurar esmiuçar e lembrar o nosso telespectador, nosso amigo da TV Caminho da Luz, porque aqui tem três pontos que é importante. Primeiro, eles estão numa casa transitória, como se fosse uma aeronave espacial que se movimenta no mundo espiritual, e ela está numa zona muito densa, muito perto da crosta, ou seja, onde está o sofrimento atroz. Um outro fato interessante é que ele dizia que havia como uma fumaça, eles não conseguiam ver uma vegetação, não conseguiam ver nada, de tal é a densidade daquele ambiente. Havia equipamentos e durante todo o tempo as luzes ficavam acesas, e eles tinham dificuldade de saber se era dia ou era noite. Então as luzes ficavam o tempo todo acesas. E uma coisa que nos chama a atenção é que quando eles conseguiam ver o sol, ele refere que o sol parecia como se fosse um disco de ouro velho, ou seja, quando nós temos o sol diante de uma camada de nebrine, uma camada densa, a gente vê o sol de maneira muito tímida. Então ele começa a reparar que realmente é uma visão totalmente diferente daquela que nós tínhamos o hábito de ver no dia a dia, seja em nosso lar ou seja mesmo aqui na crosta. Então já dá para entender que é um lugar de sofrimento. Nós já vamos começando a perceber tudo isso, não é André Luiz? Permaneciamos em região onde a matéria obedecia a outras leis, interpenetrada de princípios mentais extremamente viciados, congregavam-se aí longos precipícios infernais e vastíssimas zonas de purgatório das almas culpadas e arrependidas. Na verdade, muita vez viajara entre a nossa colônia feliz e o plano crostal do planeta, atravessando lugares semelhantes, mas nunca me demorara tanto, em ciclo desagradável e escuro como esse, a ausência de vegetação, aliada à neblina pesada e sufocante, infundia profunda sensação de deserto e tristeza. Veja, eu gostaria até de fazer aqui um entre parênteses, que até para nós tentarmos definir esse quadro é muito difícil. Se para André Luiz foi difícil descrever esse ambiente de tal pobreza espiritual, de tal sofrimento daqueles que ali se encontram, porque nós vimos também que até os trabalhadores, tirando Zenóbia e tirando Galba, que eles revezam a cada um ano, nós percebemos que os médicos, os enfermeiros, os trabalhadores, são espíritos terra a terra, não desenvolveram sensorialmente nenhuma atividade, são espíritos que trabalham, mas são espíritos que ainda são altamente comprometidos, e é um lugar que se prepara o que nós chamamos de reencarnação compulsória. Então veja, há uma diferença enorme entre a preparação de uma reencarnação programada em nosso lar, com os seus detalhes, com a sua riqueza de informações, e agora para uma reencarnação compulsória. Então é importante nós começarmos a entender todo esse quadro. Então a gente percebe que André Luiz descreveu o que era possível descrever, e pelo que ele descreveu, nós temos uma ideia de uma região muito triste, de uma região muito sofrida no nosso planeta. Então nós temos dificuldade de perceber como é este lugar. Não é André Luiz? E é importante nós mencionarmos também que dos 13 livros que compõem a experiência de André Luiz em nosso lar, no mundo espiritual, começando por Nosso Lar e até o Livre e a Vida Continua, nós percebemos que cada um tem uma característica. Nosso Lar é um livro de autobiografia, é um livro revelador que fala de uma colônia no plano espiritual, fala da economia de uma cidade espiritual, fala do poder político de uma cidade espiritual. Os Mensageiros é para nós, os Trabalhadores do Cristo, que falhamos pela arrogância, pela prepotência, pela vaidade. Missionários da Luz é sobre a reencarnação programada, Obreiros é sobre a reencarnação compulsória e sobre processos de desencarne, no mundo maior, falando do cérebro, falando do passado, do presente, do futuro. O livro Libertação, falando para todos nós sobre a cidade inferior, se Nosso Lar é uma cidade do futuro, a cidade estranha é uma cidade do passado. Nós vemos evolução em dois mundos, mecanismos da mediunidade, nos domínios da mediunidade, descortinando para todos nós o poder sensorial que nós temos, Sexo e Destino e a Vida Continua, já livros em forma romanciada. Agora, é interessante que este livro, talvez seja, o que André Luiz se deparou com a região mais densa que ele teve a oportunidade de ir. Mesmo no livro Libertação, ele fala de uma cidade em formas sexuais, uma cidade primitiva, uma cidade atrasada, mas ele não fala, enquanto no livro Libertação o povo vive de uma forma inconsciente pelos líderes que comandam aquela região, aqui nós estamos vendo um bando de pessoas que se assemelham a animais, são maldosos, são espíritos altamente perversos, eles têm pleno domínio do que estão fazendo. E é importante dizermos, querido Sérgio, que aqui é uma região das trevas mais densa. André Luiz não chegou nas trevas profundas, André Luiz não chegou a noticiar para nós sobre o abismo, não pensemos nós que essa região é o que tem de pior na Terra, não. Existem coisas ainda piores. Esse capítulo ainda, André, no segundo programa desse capítulo, nós vamos ver a região das trevas. Nós vamos descrever ou tentar repassar aquilo que foi descrito por André Luiz, que é assustador. O pouco que ele coloca é assustador. Mas vamos continuar para a gente entrar nessa ideia que nos traz André Luiz, daquilo que ele viu. Os amigos, porém, com a irmã Zenóbia à frente, faziam quanto possível por converter o pouso socorrista num oásis confortador. Alguém chegou a gentileza de lembrar a oportunidade do quadro externo para que nos voltássemos para dentro de nós, com o proveito necessário. Sim, assentiu o assistente Jerônimo. Num abrigo de pronto-socorro espiritual, é conveniente que não haja facilidade para distrações prejudiciais aos nossos deveres. Estampou riso franco nos lábios e acentuou. Por isso mesmo, quando na crosta da terra, nunca tivemos descrições de infernos floridos ou de purgatórios sob árvores acolhedores. Nesse ponto, os escritores teológicos foram exatos e coerentes. Aos culpados e renitentes, confessos, não convém a fuga mental. Em favor deles próprios, é mais razoável sejam mantidos em regiões desprovidas de encanto, a fim de permanecerem a sós com as criações mentais inferiores, a que se ligaram intensivamente. Aqui nós vamos ver, André, alguns pontos importantes, não é? Quando nós vamos para a Europa, nós vamos ver algumas igrejas, por exemplo, nós vamos perceber que ao topo das igrejas existem aqueles trabalhos que foram feitos, manuais, de verdadeiras relíquias da humanidade. E nós vamos perceber que muitas dessas imagens retratam os seres diabólicos. E realmente, ao olhar, nós nos assustamos um pouco. Então, Zenóbia diz uma coisa muito interessante, que os homens da antiguidade que escreveram algumas coisas sobre as questões infernais não descreveram campos floridos, árvores, descreveram coisas ruins. Talvez hoje, com o advento do Espiritismo, nós somos compelidos a compreender o que é o céu e o que é o inferno. O céu e o inferno são regiões determinadas dentro da nossa condição planetária, onde cada um de nós somos atraídos temporariamente pela condição de vida que nós escolhemos para nós mesmos viver. Então, nós podemos ir para o céu, nós podemos ir para o inferno, mas é algo transitório. Não é algo definido, onde, numa única existência, eu vou escolher e vou conseguir entrar, seja no céu, seja no inferno. Então, geograficamente explicando, é possível entender que existe no nosso planeta o céu e o inferno. Mas de que maneira somos atraídos para essas regiões? Através do nosso pensamento. E o nosso pensamento é o que gera as nossas atitudes. Então, isso é muito importante, nós acompanharmos essa fala de Zenóbia, uma colocação de Jerônimo, para nós entendermos claramente o que é aquele lugar. Até André Luiz tem um pouco de dificuldade de descrever, porque ele também se assusta, porque é algo novo para ele. Ele nunca, como ele diz aqui, havia presenciado nem na crosta, quando ele estava encarnado, nem quando ele viveu no mundo espiritual. E ele começa a entender que mesmo o umbral que ele viveu, era algo pequeno, em comparação ao que ele estava começando a ver diante da casa Fabiana de Cristo. A conversação, rica de particularidades interessantes, compensava a aspereza exterior, valorizando o tempo, acerca do qual não se conseguia fazer nenhum cálculo, a não ser pela observação dos cronômetros que eram, aí, aparelhos preciosos e indispensáveis. Ao soar das 19 horas, orientados pela administradora da casa, preparamos-nos para a pequena jornada ao abismo. Aqui, André, vamos aproveitar esse momento, não é? Nos capítulos anteriores, nós vamos ver um momento em que, quando Jerônimo entra na casa transitória, Zenóbia diz, eu posso contar com você para uma tarefa especial? É um favor que você estaria fazendo para mim, porque é um amigo meu que está no abismo e eu preciso socorrer. Tendo em vista que o fogo purificador iria passar no dia seguinte, eles tiveram que antecipar aquela ida ao abismo. Eles iam trabalhar à noite. Convocou Zenóbia 20 cooperadores para as tarefas de colaboração eventual e imediata, 3 mulheres e 17 homens, que, à primeira vista, não pareciam pessoas de cultura e sensibilidade extremamente apuradas, mas que mostravam, no olhar sereno e firme, boa vontade sincera, dedicação leal e caráter resoluto no espírito de serviço. Mais tarde, vim a saber que o Instituto Asila, constantemente, variados grupos de entidades repletas de característicos humanos primitivistas, mas portadoras de virtudes e valores apreciáveis, que colaboram na execução das tarefas gerais e se educam ao mesmo tempo, preparando-se para reencarnações e experiências de mais elevada expressão. Aqui, André, vamos perceber um fato interessante. Foi convocado 20 companheiros que trabalhavam na casa de especialização nas atividades abismais, ou seja, no abismo. O grupo iria se compor de mais quatro, que estavam com Jerônimo, que era Jerônimo, o padre Hipólito, André Luiz e Luciana, e mais Zenóbia. Eram 17 homens dos 20 e 3 mulheres. O grupo eram 25 pessoas. Eram 19 horas que estava reunido esse grupo, porque eles iriam trabalhar à noite. Então, isso é interessante nós começarmos a entender o que aconteceu com esse grupo. E lá também, à noite e o dia, não fazia muita diferença, porque não tinha sol. Era uma névoa constante. Então, é muito parecido quando nós vamos, por exemplo, a Londres, na Inglaterra, e tem... Eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes no inverno. Quando dá duas horas da tarde, o tempo começa a fechar. Três horas, quatro horas da tarde, já é noite. Então, a gente começa a perceber um pouquinho, evidente, que com proporções diferentes, o que André Luiz nos diz aqui. André, antes de você ler, eu queria só comentar uma frase que é interessante para as pessoas não perderem a ideia. Esses grupos de entidades repretas de característicos humanos primitivistas. Veja, os próprios trabalhadores que ali estão não são espíritos evoluídos, são espíritos que já têm, vamos dizer assim, amor no coração, são pouco inteligentes, mas estão caminhando no processo evolutivo da Terra. É importante nós colocarmos isso. Em nenhum momento, nós vamos perceber que a casa transitória tem espíritos evoluídos, como o nosso lar. Tirando Zenóbia, o restante, são todos espíritos ainda limitados. Mas para trabalhar com esse tipo de espíritos, tem que ser igual, por exemplo, uma clínica de recuperação de drogaditas. Geralmente, os instrutores são pessoas que já foram drogaditas também, porque eles falam a mesma língua. Não adianta eu, que não entendo o universo deles, querer conversar sobre drogas, sendo que eu nunca usei, não sei como usa, não sei a sensação. Agora, quando é uma pessoa em tratamento e já obteve a melhora, ele fala na mesma linguagem. Aqui é o mesmo caso. Não adianta eu pegar espíritos de altas esferas, que a conversa com aqueles que estão nas regiões abismais, na região das trevas, não vão ser a mesma. Continua. Dirigindo-se ao subalterno, que receber atribuições de subchefia, indagou Zenóbia serena. Ananias, temos o material de serviço devidamente arregimentado? Não devemos esquecer principalmente as faixas de socorro, as redes de defesa e os lança-choques. Tudo pronto, respondeu satisfeito o colaborador. Voltou-se, em seguida, para o nosso orientador e disse bem-humorada, Irmão Jerônimo, convirá desse modo iniciar a marcha. E, detendo-se ao nosso lado, acrescentou, de antemão, rogo desculpas a todos se lhes tomar tempo para atendermos ao desventurado irmão a que me referi, satisfazendo a interesse que me é particular. A clarevidência de Luciana e a oração de todos os amigos, porém, constituirão fatores decisivos em benefício da renovação dele, a fim de que aceite as providências redentoras do futuro. É serviço que prestarão a mim própria, pela qual serei devedora reconhecida. Veja, aqui tem um ponto muito interessante que nós gostaríamos de elencar. Primeiro, Zenóbio pergunta a Ananias, que era um subchefe do grupo, é aquele que liderava os 20. Tinha um domínio sobre os 20. Era um líder. Então, veja que fato interessante. Ela pergunta, olha, pegou tudo que nós vamos usar? Você pegou as faixas de socorro? Você pegou as redes de defesa? Você pegou os lança-choques? Veja, isso são armas. armas de defesa, porque eles vão indo para uma zona muito trevosa. É a mesma coisa, nenhum policial vai aonde está sendo feito um assalto com uma rosa na mão. Eu vejo, às vezes, algum posicionamento dos direitos humanos que eu acho muito estranho, porque é engraçado que quando morre uma pessoa que não é uma pessoa de bem, os direitos humanos fazem um barulho muito grande. Quando morre um soldado, ninguém se manifesta. No mundo espiritual, nós percebemos que também há necessidade deles irem para esses lugares armados, porque eles estão correndo risco. são lugares de muito sofrimento, de pessoas muito violentas. Então, nós vamos perceber que em determinados momentos, eles usam essas ferramentas que eles estão levando para se defenderem. eu vejo, por exemplo, que nós temos que encarar as coisas dentro de uma naturalidade. Nós vivemos num mundo de provas e expiações onde o mal ainda campeia sobre o bem. Essas 20 pessoas que faziam parte desse grupo, nós já vimos que não eram pessoas evoluídas, eram pessoas ainda semi-primitivas, que também havia necessidade de autodefesa. Por isso que Zenóbia pergunta a Ananias, vocês pegaram os instrumentos que nós vamos usar de defesa? E ela diz assim, nós vamos usar Luciana na clarividência e vamos usar o padre Hipólito junto do grupo com as preces para que a gente possa ter uma defesa completa nessa região. Ligeiro véu de melancolia, inexplicável, toldou-lhe repentinamente o olhar, mas cobrando ânimo novo, considerou. Além disso, o padre Hipólito endereçará apelos cristãos aos infelizes que choram na zona abismal. O fogo purificador passará amanhã e poderemos ministrar-lhes aviso edificante. o ex-sacerdote comentou confortado, a cooperação será para nós um prazer. Dirigindo-se, então, a grande número de companheiros e subordinados de serviço, a irmã Zenóbia consolidou a atenção de todos para o desempenho do mapa de trabalhos que havia planejado para a tão significativa noite. a casa deveria permanecer atenta à contribuição que receberia dos institutos congêneres no dia imediato pela manhã. Alguns servidores seguiriam para a crosta, prestando apoio à expedição Fabrino. Na alguns casos difíceis de reencarnação compulsória, certos departamentos abrir-se-iam à visitação dos encarnados parcialmente libertos da crosta em momentos de sono físico para receberem benefícios magnéticos de conformidade com as solicitações autorizadas. Determinadas dependências seriam preparadas devidamente para a eventual recepção de missionários do bem procedentes das esferas elevadas. Organizar-se-iam leitos para alguns desencarnados prestes a serem trazidos segundo notificação anteriormente recebida. Duas enfermeiras orientadoras de colônias espirituais para a regeneração trariam vinte crianças recém-libertas dos laços carnais no sentido de se avistarem com as mães que viriam da crosta amparadas por amigos para reencontro confortador em caráter temporário variadas delegações de trabalho espiritual junto a instituições piedosas encontrar-se-iam no abrigo para combinar providências duas novas missões de socorro alcançariam o asilo dentro de breves horas e demorar-se-iam até pela manhã conforme aviso prévio todos os trabalhos preparatórios da mudança assinalada para o dia seguinte deveriam ser levados a efeito medidas outras de menor significação foram recomendadas e por fim a diretora notificou que o recinto de orações deveria aguardá-la em posição de iniciar a prece de reconhecimento da noite sem nenhuma delonga aqui nós vemos um vasto cronograma de trabalho aqui nós percebemos o quanto aquela casa apesar de estar numa região trevosa o quanto era organizada e o quanto o mundo espiritual em diferentes esferas trabalham em simultâneo então olha que bonito 20 crianças recém-desencarnadas teriam a oportunidade de ver as suas respectivas mães olha que interessante o apelo mesmo na reencarnação compulsória Fabrino chefiaria um grupo para dar assistência a essas reencarnações vemos os processos de desencarnações sendo amparados então aqui nós vemos a lei divina sempre agindo com misericórdia interessante também André nós notarmos que a casa tinha características diferentes por exemplo havia um grupo de encarnados que durante o sono eram levados para a casa transitória para receber orientações de espíritos superiores vejam por quê porque nós que estamos aqui trabalhando na crosta que ainda não somos espíritos evoluídos estamos tentando compreender toda essa mensagem tentando viver um pouco dessa mensagem quando nós dormimos é natural que o nosso espírito saia do corpo para receber orientações de benfeitores espirituais é uma utopia já disse isso e continua a falar sobre isso imaginar que nós vamos para nosso lar no desdobramento nós não temos condições para isso nós não temos capacidade para isso a grande maioria das pessoas não tem condições de fazer isto então nós vamos para onde? casa transitória casas como essa que são muitas não é só uma e ali então nós vamos receber como ele diz orientação de espíritos superiores para dar continuidade nas nossas atividades aqui na terra aqui na crosta então ele fala das crianças no reencontro com as mães fala de uma série de situações que os espíritos são envolvidos enquanto estão no mundo espiritual interligando-se a crosta então nós percebemos que os dois planos se interligam de uma maneira muito mais intensa do que nós imaginamos então nós vemos o trabalho nós vemos a preparação nós vemos a dedicação mesmo não sendo espíritos de alto gabarito espiritual nós vemos o amor que eles realizavam as atividades não é porque ainda tinham muitos conflitos íntimos igual o caso de Gotuso que a espiritualidade não aproveitaria o seu esforço nós somos espíritos comuns e se tivermos oportunidade de chegar numa casa pela via de um doente receber tratamento e poder trabalhar é uma grande vitória e aqui também André antes de você continuar a leitura essa última frase é uma frase muito interessante para nós vermos o respeito que existe no mundo espiritual coisa que as casas espíritas às vezes não tem para com o dirigente ela determinou que o recinto de orações deveriam aguardá-la em posição de iniciar a prece de reconhecimento da noite sem nenhuma delonga então vocês vão se reunir não é porque nós já vimos que tem um lugar para oração vocês vão ficar reunidas até que eu possa chegar depois da minha missão para que eu possa coordenar as atividades de prece da noite de hoje isso é muito importante nós percebemos que há muitas pessoas que acham que uma casa espírita ela tem que ser democrática mas ao mesmo tempo ela tem que ter liderança nós somos acostumados a uma democracia de libertinagem a democracia também exige respeito por aqueles que estão à frente por aqueles que estão na direção e nós percebemos que às vezes tem pessoas que querem passarem por cima de tudo isso são detalhes mas detalhes que nós conseguimos enxergar a beleza do que vem a ser disciplina que nós ainda não conhecemos eu não conseguia disfarçar para surpresa examinando o semelhante quadro de obrigações porque segundo cálculo efetuado momentos antes a irmã Zenobia estaria ausente apenas quatro horas ultimando providências acenou para nós convidando-nos a acompanhá-la ao transpormos o limiar explicou-nos cuidadosamente convém manter apagado no trajeto todo o material luminoso e fitando-nos resoluta informou quanto a nós sigamos silenciosos a pé não será razoável utilizar a volitação em distância tão curta mas justo assemelhar-nos aos pobres que habitam estes sítios perante os quais enquanto perdure a pequena caminhada devemos guardar a maior quietude qualquer desatenção prejudicar-nos a objetivo decorridos alguns instantes atravessávamos as barreiras magnéticas de defesa e punhamos a caminho noutras circunstâncias e noutro tempo não conseguiria eu dominar o pavor que nos infundia a paisagem escura e misteriosa nossa frente vagavam no espaço estranhos sons ouvia perfeitamente gritos de seres selvagens e no meio deles dolorosos gemidos humanos emitidos talvez a imensa distância aves de monstruosa configuração mais negras do que a noite de longe em longe se afastavam de nosso caminho assustadiças e embora sombra espessa observava alguma coisa da infinita desolação ambiente após alguns minutos de marcha surgiu-nos a lua como bola sangrenta através do nevoeiro espalhando escassos raios de luz veja André alguns pontos importantes primeiro que André Luiz era um cientista e como todo cientista era indagador ele diz mas olha por que que Zenóbia está pedindo para as pessoas aguardá-la se nós vamos ficar apenas quatro horas fora volta a repetir o que acontece nas casas espíritas às vezes o dirigente não está e as pessoas tomam liberdade de tomar decisões que não competem a elas como é um lugar que as pessoas são limitadas e não havia ninguém para ficar no lugar dela ela diz olha cada um faça a sua parte até que eu possa voltar esse é um ponto que nos chamou muito a atenção o segundo ponto é que eu tento aqui de toda maneira eu tento compreender essa paisagem escura misteriosa aonde estranhos sons ouvia perfeitamente grito de seres selvagens e no meio deles dolorosos gemidos humanos emitidos talvez a imensa distância ele tenta descrever um quadro que nós tentamos compreender a dificuldade desse lugar deve ser algo horrível um lugar escuro um lugar sem nenhuma vegetação um lugar de puro sofrimento e de repente ele percebeu que conforme eles iam a pé porque ela diz que ela no determinado ele diz não vamos fazer a levitação ou seja vamos caminhar André Luiz coloca aqui que num determinado momento ele consegue ver a lua não é aquela lua que todos nós admiramos ao olhar daqui André Luiz descreve no nosso lugar que a lua parece estar mais perto de uma forma poética que jeito que eles veem a lua como ele menciona aqui eles veem a lua diante daquele nevoeiro uma bola sangrenta espalhando escassos raios de luz imaginemos que lugar horrível e nós percebemos assim eu estou aqui no corpo físico não pega um pouco nós estamos aqui no corpo físico até mais alguns anos algumas horas depende da condição de cada um de nós quando nós retornarmos para o mundo espiritual para onde é que nós vamos primeiro nós temos que saber quem são esses espíritos são espíritos ligados à matéria são espíritos que ainda não tem respeito pelo próximo são espíritos que lesa o próximo que mata o próximo são espíritos que não respeita a criação divina são espíritos egocêntricos que só pensam neles isso aqui não é para o outro não se nós fizermos hoje e eu gostaria que você fizesse uma linha de pensamento como eu estou a fazer nesse momento e se interrogasse a sua própria consciência como eu estou interrogando a minha consciência se eu desencarnar nesse momento eu vou para essas regiões abismais ou eu vou para nosso lar é muito simples basta nós olharmos as condutas que nós temos no nosso dia a dia isso é muito importante nós analisarmos porque quando a gente lê isso aqui a gente fala assim coitado desses espíritos coitado desses irmãos mas não nos esqueçamos que amanhã quando nós desencarnarmos nós temos grandes probabilidades de irmos para esses lugares poderíamos identificar agora certas particularidades do terreno áspero a irmã Zenóbia colocaram diante de nós adestrado auxiliar especialista na travessia daquelas sendas estreitas e conforme recomendação inicial guardávamos rigoroso silêncio em fila móvel ganhando a estrada hostil atingimos zona pantanosa em que sobressaía rasteira vegetação ervas mirradas e arbustos tristes assomavam indistintamente do solo fundamente espantado porém ao ladear imenso charco houve soluços próximos guardava a nítida impressão de que as vozes procediam de pessoas atoladas em repelentes substâncias tais as emanações desagradáveis que pairavam no ar ó que forças nos defrontavam ali a treva difusa não deixava perceber minudências todavia convenceram-me da existência de vítimas vizinhas de nós esperando-nos amparo providencial estaríamos ante o abismo a que se referia a administradora da casa transitória optei pela negativa porque a expedição não se deteve em tal angustioso lugar Jerônimo seguia rente aos meus passos e não contive a indagação que me escapou céleri jazem aqui almas humanas o interpelado em atitude discreta somente respondeu num gesto mudo em que me pedia calar aqui André eu acho que vale a pena eu e você comentar algumas coisas porque tem coisas muito interessantes quando nós entramos na era da pandemia os nossos orientadores espirituais pediram para que nós continuássemos com a sopa e continuássemos com o trabalho mediúnico para atender os espíritos e como foi a recomendação governamental nós fechamos a casa espírita para os trabalhos ao público num determinado momento nós recebemos orientação que a nossa casa estava sendo um posto avançado para atender esses irmãos sofredores que estavam sendo acolhidos por uma equipe de espíritos superiores que estavam fazendo um trabalho voltado para o bem e de auxílio a recomendação é que enquanto nós estivéssemos no centro seja na sopa seja no mediúnico nós evitássemos conversar porque nós geralmente chegamos no centro um pouco antes aquela conversação aquela conversa desnecessária o Chico dizia que nós não estamos em condições de conversar dez minutos de conversa sadia e é verdade principalmente nesses momentos atuais então nós percebemos que todos eles foram orientados conforme nós vamos entrando nas zonas abismais o silêncio tem que ser profundo as pessoas não podem nos perceber ou se ela nos perceber nós vamos passar por elas vamos apagar as luzes vamos ficar em silêncio mas André Luiz como cientista não se aguentou e ele perguntou a Jerônimo estava ao lado de Jerônimo olha aqui tem pessoas humanas Jerônimo apenas olhou fez um gesto com a cabeça e manteve-se em silêncio e André percebeu que não era para conversar e eu percebi nessa fase que nós vivemos no centro como é difícil os companheiros compreenderem o comportamento disciplinar que devemos ter nesses momentos um outro ponto André que ele coloca para nós que é muito interessante né aonde eles vão passando e vão percebendo aqueles urros aqueles gritos aqueles gemidos aquelas coisas assim terrível pela qual André Luiz não sabia descrever se eram pessoas humanas de tal a dor né André Luiz aqui Emmanuel deu autorização para André Luiz colocar estes quadros e André Luiz não tinha oportunidade de narrar com a fidelidade que ele viu para não criar em nós os leitores determinadas cenas que pudessem nos levar inconscientemente a estas regiões então aqui ele está descrevendo para nós o pouco que ele viu porque ele viu muito mais coisas do que está narrado bastaram no entanto minhas quatro palavras curtas para que os lamentos indiscriminados se transformassem de súbito em rogativas tocantes e estertorosas ajude-nos quem passa por amor de Deus salvai-nos por caridade socorro viandantes socorro socorro verificou-se então o imprevisto certamente as entidades em súplica permaneciam jungidas ao mesmo lugar mas figuras animalescas e rastejantes lembrando saúrios de descomunais proporções avançaram para a nossa caravana ausentando-se da zona mais funda dos charcos eram em grande número e davam para estarrecer o ânimo mais intrépido experimentei o instinto de utilizar a volitação e fugir depressa entretanto a serenidade dos companheiros contagiava e esperei firme quase imperceptível estalido partiu da destra de irmã Zenóbia e dez auxiliares aproximadamente utilizaram minúsculos aparelhos emitindo raios elétricos de choque com insignificantes explosões não obstante ser fraca a detonação a descarga de energia revelava vigoroso poder tanto que os atacantes monstruosos recuavam precipitados recolhendo-se ao pântano em queda espetacular sobre a lama grossa multiplicavam-se as lamentações dos prisioneiros invisíveis da substância viscosa libertai-nos libertai-nos socorro socorro aqui André eu tento entrar nessa história tento tento fixar a minha mente para ver aquele lugar pantanoso eles andando aqueles seres que André Luiz pergunta se eram seres humanos porque o que eles viam eram verdadeiros animais como ele diz aqui em forma de lagarto coisas horríveis e as vozes saiam desses seres pedindo ajuda quando ele diz ajude-nos porque eles percebiam que as pessoas estavam passando salvai-nos por caridade é interessante nessas horas todos sabem o que é caridade nós estamos passando aí por essa questão da pandemia e nós estamos vendo que o homem muitos estão se despertando mas mas muitos estão ainda arraigados ao personalismo tem muitos que ainda pensam assim por que eu vou ajudar porque amanhã pode fazer falta o cara esquece que daqui a pouco ele vai desencarnar de qualquer maneira seja pela pandemia ou seja de qualquer outra doença e de que ele não possui nada o que é a nossa verdadeira propriedade André Luiz chega a um ponto que ele se assusta de tal maneira que ele quer evitar ou seja opa eu vou sair mais rápido daqui aí ele percebe que ele está na condição de um trabalhador ele já não está mais na condição de um auxiliar então ele diz opa eu tenho que ver o caminho que eu estou então o André vai acabar de ler pra nós e ele vai fazer o comentário então que interliga a esse capítulo cortavam-me a sensibilidade aquelas imprecações pungentes e dolorosas mas ninguém parou segui a expedição diligente e muda compreendi que estavam em jogo maiores interesses de trabalho e não insisti minha posição era de um subalterno chamada a cooperar mais alguns minutos e havíamos varado a região dos charcos penetrando terreno de configuração diferente aliviou-se-me de algum modo o coração conduído entretanto agora vultos negros de entidades humanas esgueiravam-se junto de nós aproximavam-se com a visível disposição de atacar recuando porém inesperadamente supus por minha vez que o movimento de recuo ocorria logo que eles observavam a extensão do nosso grupo de 25 pessoas temiam-nos a expressão numérica e fugiam presurosos nós vamos para a leitura no término deste primeiro broco consagrado a estudarmos o capítulo sexto e tivemos a oportunidade de ver é importante nós mencionarmos que quando vamos de uma esfera para outra de uma dimensão para outra nós temos que passar de uma subdimensão para outra então eles estavam de forma espiral descendo até estavam saindo das trevas e estavam adentrando o abismo é mais ou menos igual quando nós vamos a uma praia e nós pegamos e temos a necessidade de descer uma serra eles estavam descendo também espiritualmente falando existem estas estradas que ligam uma dimensão a outra quem está embaixo não consegue subir mas quem está em cima consegue descer e havia um companheiro experiente que estava à frente deste caminho e André Luiz quando abriu a boca despertou naquela região mais densa alguns espíritos que estavam em forma totalmente animalesca aqui nós já vemos uma mistura do corpo humano com a forma monstruosa e no segundo programa consagrado a este capítulo nós iremos adentrar com mais propriedade no que André Luiz passa a nos narrar interessante também André nós vamos perceber que conforme eles vão andando nessa zona pantanosa ele vai percebendo que as coisas vão ficando cada vez pior o primeiro grupo de pessoas que eles viram que era enorme estava em forma de lagartos ou seja se arrastava no chão como animais depois um pouco mais à frente as pessoas ameaçaram atacar eles mas eles usaram então aquele sistema como se fosse hoje é fácil entender os taser que são esses choques e isso fere então eles começaram a agitar aquilo ali as pessoas começaram a ir para trás opa eles estão armados andando um pouco mais eles viram André vultos negros apavorantes então eles também tiveram que se proteger mas como eles perceberam que eles estavam num grupo grande opa é perigoso mexer com eles eles devem estar armados então nós percebemos André que quanto mais eles vão caminhando pior vai ficando a situação daquela região e nós teremos a oportunidade no próximo programa de darmos continuidade nesta temática ao encerrarmos o primeiro programa do estudo do capítulo sexto de obreiros da vida eterna eu gostaria de fazer um convite especial você que ainda não conhece as obras que eu já publiquei gostaria que entrasse na nossa loja virtual adquirisse ajudasse a mantermos projetos como este os projetos que temos no centro espírita perdão amor e caridade no seu departamento núcleo assistencial espírita cristão chico xavier é loja a caminho da luz ponto com ponto br aproveite deixe o seu like no vídeo o seu comentário compartilhe e se inscreva no canal a sua participação é muito importante André antes de nós irmos para o encerramento desse primeiro programa do capítulo sexto eu gostaria só de fazer uma pequena menção que é importante ah Sérgio mas a colocação às vezes nos assusta não é esse o sentido de André Luiz o sentido é de nos mostrar uma realidade porque é hora de nos modificar nós estamos num corpo físico num processo reencarnatório para nos modificar é importante nós sabermos a verdade o que são regiões do céu que são regiões do inferno que são regiões geográficas dos quais nós vamos ser atraído pela condição espiritual que nós estivermos então vamos tentar ser um pouco mais caridoso um pouco mais humano né queridos amigos nós vamos encerrando o programa da tv a caminho da luz estudando as obras de André Luiz que é o livro obrigos da vida eterna um beijo no seu coração e até o próximo programa até o nosso próximo programa Tchau